Vamos aqui de mais notícias, porque a polícia estourou uma boca de fumo que tinha até maquininha de cartão pro usuário pagar a droga. Débito ou crédito? Era mato no tráfico por ali. Natália Soares, na tela. Meio quilo de cocaína, escama de peixe, uma arma, Beretta 635, quase 5 mil reais em dinheiro e balança de precisão. Esse foi o resultado de uma ocorrência do BP Cães aqui em Ceilândia. Duas pessoas foram detidas. Uma arremessou a arma quando viu a polícia chegando no local. Esse cão foi responsável por mais uma localização de narcósticos pela PMDF, no âmbito da atuação do batalho de policiamento com cães. Ele foi lançado dentro de uma residência em que um indivíduo tinha dispensado uma arma na porta dessa residência, correu pra dentro da residência. Mas com autorização da irmã dele, foi lançado o cão, foi adentrado pela casa pela equipe da polícia. E o cão foi lançado tendo encontrado cerca de 420 gramas de cocaína de boa qualidade, conhecido como cocaína escama de peixe, na gaveta da cozinha. O Serviço de Inteligência da Polícia Militar monitorou a quadra QMM-21 aqui em Ceilândia. Descobriu que em uma casa o tráfico de drogas era intenso e passou essa informação para o batalhão de cães, que imediatamente foi até o local. Chegando lá nesta casa, eles avistaram dois rapazes. Um ainda tentou fugir, mas os dois foram alcançados. Preferiu ficar em silêncio durante toda a abordagem, mas o que foi encontrado na casa já depois encontra ele. O curioso desta ocorrência é que os policiais encontraram nada mais, nada menos do que uma máquina de cartão de crédito dentro da casa. Sim, foi localizada dentro da residência, que foi encontrada a arma e a droga, uma máquina de cartão de crédito com umas três ou quatro bobinas, que demonstra que o sujeito é um profissional aí na parte do tráfico. William Lucas Barbosa da Silva, de 23 anos, já está aqui na 23ª Delegacia de Polícia. Ele, que já tem várias passagens. Pois é, quantas vezes mais ele continuar cometendo esse crime, mais a polícia vai continuar trazendo para a ADP. DF Alerta falou, tá falado.